Olá, amigos! O futebol brasileiro é surpreendente mesmo, né? Até pouco tempo, o treinador Fernando Diniz era o atual campeão da Libertadores da América e foi demitido do Fluminense. Pegue pode! Sabe o que me assusta? Renovar o contrato dele, mês passado, com multa até 2025. Poxa, não parece coisa honesta, ou melhor, inteligente, porque alguém renovar um contrato tão longo como esse e mandar o cara embora no mês seguinte. Tem coisa errada, tem que demitir o dirigente que fez isso. Poxa também saiu do Atlético Paranaense. Será que teremos um troca-troca de treinador? Poxa é querido lá nas Larejeiras e Fernando Diniz fez um bom trabalho lá na Arena da Baixada. Aguardemos, eu sei que essas duas sombras estão na praça. Quem perder treinador, olha aí, duas chances. Até mais!